E um homem de 49 anos e uma mulher de 39 foram presos ontem pela polícia militar na estrada do Capivari, em Bom Jardim, após serem flagrados com várias espingardas e munições em casa. Os policiais chegaram até lá depois de denúncias anônimas. Os agentes encontraram quatro espingardas de diferentes calibres, maconha e munições. A dupla foi levada para a delegacia de Nova Friburgo e autuada por porte legal de arma. O homem pagou fiança de quase 4 mil reais para que eles fossem liberados.